Fala galera beleza está aqui com mais um vídeo aqui no canal está com vocês novidades da próxima atualização do driver jobs online esse simuletro pode ver a gente que já viu o que um novo carro né um fiat fiorinho mas antes falar todos os carros viram na atualização até seu like na esquerda no canal já disse indicações para não perder nenhum vídeo do canal e aí você pode ver a gente tem um negócio pode constelation com uma carga diferente muito bom outra foto fechando só que por frente né frontal eu acho acho que é frontal sei lá esqueci beleza vamos para a próxima próxima está aqui na gente outra foto do constelation o carro seria né temos aqui um um mercedes-benz atron se não lembre é esse o nome do caminhão é se eu tiver errado a gente comenta aqui escreve daniel burro ou se tiver certo não escreve nada né é outra foto que a gente é finalmente chamar o que acho que muitas pessoas pedindo a causa do alvo eu acho eu amar o que passa aí pelo driver jovens né amar o que e aqui tem uma foto da amar o que também só que preta passando por uma estrada aqui de madeira aqui é outra foto com esses bens atron os cenários passeados no local reais tenta gente ver dentro de dentro de vídeo hoje vídeo rápido né é que você quer saber mais notícias do canal só se inscrever no canal e ativar as indicações e também 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 mas ajuda vocês né quando são novidade mais eu só você vai descobrir e aí eu fui o fã que vem E aí 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 E aí